Olá, boa tarde. Nossa aula de hoje é para falar um pouco sobre a INR6, tá? A INR fala sobre equipamento de proteção individual. Então, vamos começar falando sobre algumas formas de controle dos riscos. Uma dessas formas seria controlar a fonte, controle na trajetória e o controle no trabalhador. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa tecnologia de controle de riscos, que segundo a segurança e higiene do trabalho, ela contempla, na verdade, ações que visem eliminar, reduzir, neutralizar e, por último, controlar o agente perigoso e que existe no ambiente de trabalho. Inicialmente, devemos fazer o controle na fonte, depois na trajetória e, por último, o trabalhador. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seria esses três tipos de controle que devem ser feitos, tá? O controle na fonte, ele vai atuar diretamente no processo, visando eliminar ou reduzir a formação do agente prejudicial à saúde. Então, o que seria o controle na fonte? É justamente você... eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês possam entender. Quando se fala atuar diretamente no processo de produção, é justamente quando você pode substituir o material ou o equipamento. Você pode criar também um mecanismo de proteção para a parte girante das máquinas, né? Porque todos nós sabemos que toda máquina ou equipamento que possui parte móvel tem que ter um mecanismo de proteção para não ter contato com o colaborador. Modificar o modo operatório, a forma de execução de um serviço ou tarefa, né? Fazer com que esse operador, ele faça essa tarefa de uma maneira mais segura. E outro exemplo que eu dei é a capela de manipulação para os agentes tóxicos, né? Que também pode ser... é um tipo de exemplo que se vai ali no controle. O que que seria o controle na trajetória? O controle na trajetória, ele vai atuar no meio ambiente de trabalho. Então, tudo aquilo que pode ser usado para melhorar e promover e usado para uma promoção de segurança e saúde é o controle na trajetória. Como, por exemplo, uma melhoria feita nas condições de ventilação, promover exaustão nos lugares, nos ambientes, modificar o modo também operatório de execução de um serviço ou tarefa, entra também como controle na trajetória. Revestimentos acústicos para diminuir o ruído em ambientes adjacentes. Então, tudo isso está atuando no meio ambiente e funciona como um controle de trajetória. O último controle dos riscos seria o controle no trabalhador, que é justamente ações que vão ser aplicadas diretamente sobre o trabalhador. Que ações são essas? É você fazer o PCMSO, participar, que seria justamente os exames clínicos complementares do controle médico. Fazer um monitoramento de ruído, para ver se esse ruído, de alguma forma, não está ali. Como que eu posso dizer? Não está deixando esse meu colaborador suscetível de alguma doença. O programa de treinamento, que você também vai usar desses treinamentos, palestras, capacitações e reciclagens ali, para ter um controle no trabalhador. Porque, gente, é assim, justamente através das palestras, das capacitações e das reciclagens, que você vai trabalhar, você vai tentar mostrar para o colaborador que ele precisa se conscientizar de que a segurança é dele. E como é que se faz isso? É justamente através desses programas de treinamento. E não é só uma forma de conscientizar, mas é de torná-lo capaz para realizar alguns tipos de tarefa. E, por último, seria a aplicação de proteção individual, que é justamente fazer com que esse trabalhador, ele use o EPI assim, né? E você vai também estar realizando esse... O equipamento de proteção individual, ele está lá na nossa NBR, da portaria 3214, 78 do Ministério do Trabalho. E nós vamos saber o que diz, né? Que são dispositivos destinados a proteger a integridade física do trabalhador e que eles podem ser de dois tipos, que seria o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva, os nossos EPIs e os nossos... De acordo com a NR6, tá? Ele considera EPI todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade do trabalhador. Então, isso daqui, esse termo, né? É verdade, é que é usado de acordo com a legislação para definir o que é EPI, tá? Antes era definido como todo dispositivo de uso individual. Agora, passou a ser definido como todo dispositivo ou produto de uso individual, porque também entraram alguns cremes, né? Protetor aí, que são considerados como EPI, né? Um exemplo disso seria as nossas luvas químicas. O equipamento de proteção individual, a definição dele está baseada também em quatro quesitos, que seria seleção, aquisição, distribuição e fiscalização. Então, a gente vai explanar um pouquinho de cada quesito desse para que vocês possam entender. O que seria a obrigatoriedade da empresa? Então, assim, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI de acordo com o risco, tá? Então, a empresa tem que saber qual o risco que aqueles colaboradores estão expostos e, a partir disso, oferecer e fornecer o EPI adequado. Tem que também ser fornecido esse EPI em perfeito estado de conservação e funcionamento. O EPI não pode ter defeito e entregar para o meu colaborador. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Então, a gente sabe que, dependendo do meio ambiente, da atividade que aquele colaborador, ele vai desenvolver. Existem diferentes tipos de risco. Então, vai ter também diferentes tipos de EPI. Exigir o seu uso. A empresa, ela é obrigada a exigir o uso do EPI. Ou seja, somos justamente nós da área da segurança que vamos estar lá fiscalizando o tal colaborador para saber se realmente ele está usando ou não. E fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Porque isso vai dar uma garantia de quem realmente está. orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Quando o colaborador, ele chegar lá na empresa, que ele vai ter que passar pelos treinamentos. Um dos treinamentos seria justamente esse de NR6. Onde você vai orientar, vai orientar ele, vai treinar. Ele tem que saber como que ele usa aquele EPI, como que ele tem que guardar, como que ele tem que conservar. Então, tudo isso vai ser a partir dessa orientação e desse treino. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, uma vez que esse EPI foi danificado ou foi extraviado, não é para o colaborador voltar para suas atividades sem. A empresa tem por obrigação de substituir ele imediatamente para que o colaborador volte para suas atividades. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. E comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade. Então, tudo isso que eu falei para vocês é obrigação da empresa para com o colaborador. Agora, eu estou mostrando aí uma foto. Quando eu digo assim, substituir o EPI, vocês estão vendo que essas botas já estão realmente em má condições. Então, assim, não tem como o colaborador continuar com ela e a empresa tem por obrigação de substituir. Agora, o que é de obrigação do empregado? O empregado, ele tem que usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Então, capacete, o lugar de capacete é na cabeça. Mas, por muitas vezes, a gente vai ver colaborador usando capacete no braço. Mas, ele tem que ter essa noção de que o EPI só pode ser usado para a finalidade que se destina. E não você fazer gambiarras ou usar ele para outra finalidade, tá? O colaborador também é responsável pela guarda e pela conservação. Então, ele tem que guardar esse EPI, tem que conservar ele, tá? Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o seu uso impróprio. Todas as vezes que esse EPI se tornar impróprio, ele vai lá e comunica para que seja feita a troca. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Quem falha nessas obrigações poderá ser responsabilizado. Então, tanto o empregador, quanto o funcionário que falhar em uma dessas obrigações que a norma fala, eles podem ser, né, punidos. O empregador, ele pode responder tanto a área civil quanto o criminal, além de ser multado pelo Ministério do Trabalho. E o funcionário, na verdade, ele vai estar sujeito a sanções trabalhistas, né? Dentro da empresa, ele pode até ser demitido por justa causa, né? Se você for pego, se ele for pego, na verdade, mais de uma vez ali sem EPI. E já tiver tido algumas advertências, né? É recomendado que o fornecimento do EPI, bem como o treinamento ministrado, seja registrado através de documentação apropriada para eventuais esclarecimentos em causas trabalhistas. Então, todas as vezes que você fizer qualquer treinamento nessa área da segurança, palestras ou outras coisas como forma de conscientização, tem que registrar, tem que fazer a frequência, tá? Colocar eles para assinar e registrar de que realmente eles foram treinados e capacitados para aquilo. O equipamento de proteção individual, ele deve ser aplicado quando? Quando as medidas de proteção coletiva foram tecnicamente inviáveis ou não oferecem, completa proteção contra o risco de acidente do trabalho e ou doenças profissionais. Então, todas as vezes em que essa proteção coletiva, elas não, elas estiverem inviáveis ou não oferecem uma segurança para aquele colaborador, você vai ter que colocar ele para usar o EPI. Ou pode ser também, caso das medidas coletivas ainda estarem sendo implantadas, ou para atender qualquer situação de emergência ou na execução de trabalho de curta duração. Por exemplo, o colaborador que vai subir ali uma altura acima de 2 metros, que precisa do cinto, né? de segurança. Então, o que você vai fazer? Você fornece o EPI para ele, ele vai usar aquele EPI, ele vai desenvolver aquela atividade, mas logo depois que ele for fazer qualquer outra atividade que não precisa do cinto, ele não precisa estar ali usando, tá? Aqui é só para mostrar para vocês alguns tipos de EPI, né? Seriam nossos cones, né? As plaquinhas, as fitas, fitas, telinha, né? Nossa fita zebrada aí, as correntes. Então, tudo aquilo que for para mais de um colaborador, né? É considerado. Os EPIs são simples? É fácil a utilização correta de um dado EPI? Para muitos, EPI é necessário uma ação de demonstração. Quando são utilizados pela primeira vez, a transferência de informação deve estar associada à motivação. Então, usar o EPI nem para todo mundo é uma maneira simples. Então, é por isso que você tem que dar esse treinamento de NR6 para aqueles colaboradores que estão entrando na empresa e para aqueles também que já estão lá. Porque é ali que você vai ensinar para o colaborador como que ele tem que usar aquele EPI, qual atividade, onde que é obrigatório, tá? E você sempre usando essa questão da motivação. Mostrando para ele que usar o EPI é justamente para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Motivar ele de uma maneira que sensibilize esse colaborador. Fazer com que ele realmente saiba que trabalhar com segurança é melhor do que acontecer qualquer acidente com ele. Os pontos fundamentais da formação do utilizador são os seguintes. Por que você deve usar o EPI? Qual tipo de proteção ele vai garantir? Qual tipo de proteção que ele não garante? Porque muitas pessoas, elas confundem, né? Tem uns EPIs que eles vão ter a sua... Cada EPI, na verdade, ele vai ter a sua finalidade. Então, você precisa passar isso para o colaborador. Qual a finalidade dele e qual a proteção que ele não vai garantir? Como utilizar o EPI e ficar seguro de que o EPI garante a proteção esperada? E a quarta seria quando se deve substituir as peças de um dado EPI. Quais são os principais tipos de proteção individual? Nós temos aí, por exemplo, a proteção para a cabeça, que seria os nossos capacetes. Então, a cabeça, ela deve ser protegida adequadamente perante o risco de queda de objetos pesados, pancadas violentas ou projeção de partículas. A proteção da cabeça obtém-se mediante o uso de capacete, o qual deve apresentar elevada resistência ao impacto e penetração. Então, esses capacetes, sendo ele de aba reta ou não, né, qual a classificação dele, que tem uns capacetes que servem aí para risco elétrico também, né, e outros para impacto. Então, esses capacetes, todos eles, eles têm essa finalidade aí, proteger a cabeça do colaborador. E tem que ter essa garantia de que, realmente, eles vão ter essa resistência e vão dar essa proteção, tá? A proteção para os olhos e rostos. Os olhos, eles constituem uma parte mais sensível do corpo, onde os acidentes, eles podem atingir com maior gravidade. Então, essas lesões nos olhos, elas podem ser ocasionadas, né, por acidentes devido a diferentes causas. E quais que seriam essas? Uma, a primeira, seria através de ações mecânicas, né, que seria através da poeira ou qualquer tipo de partícula, pode causar ali um acidente nos olhos. Através das ações ópticas, que é justamente quando se tem luz visível, natural ou artificial, ou até mesmo aquela luz invisível, que seria através da radiação ultravioleta ou infravermelha. Ou ainda dos raios a laser. Então, tudo isso pode aí estar prejudicando os olhos. Os olhos também, o rosto, protege-se com óculos e viseiras apropriados, cujo vidro deverão resistir ao choque, à corrosão e à radiação dos casos. Então, os olhos ali, você pode usar óculos, pode usar máscara, protetor facial, tá? Tudo isso serve de proteção. Outra ação que pode prejudicar seria a ação térmica, devido às altas temperaturas extremas, ou às ações químicas, né, que é devido ao uso de produtos corrosivos, sobretudo ácidos e bases. Tanto ele no estado líquido quanto só, pode causar acidentes. Quais são as proteções usadas, né, nas vias respiratórias? A atmosfera dos locais de trabalho encontra-se muitas vezes contaminada em virtude da existência de agentes químicos agressivos, tais como gases, vapores, neblina, fibras e poeiras. Então, essa proteção das vias respiratórias, ela vai ser feita através de uma, através de máscaras, tá? É um, na verdade, é um aparelho filtrante que vai filtrar tudo isso que vem de fora, não deixando penetrar pelas suas vias respiratórias, tá? As máscaras e respiradores descartáveis contra pó, névoa, tóxicas, odores, vapores, odores de gases e fungos, é um tipo de proteção. Os respiradores de PVC, borracha de silicone, filtro para respiradores contra vapores orgânicos, gases ácidos, vapores gases, amônia, defensivos agrícolas e poeiras e nevoa. Então, temos aí uma gama de EPIs que podem ser utilizados, tá? Em benefício do colaborador. Qual que seria a proteção dos ouvidos, né? Dos ouvidos, a gente pode usar aí os nossos protetores auricular, que seria o protetor tipo plug ou tipo concha, né? Que a gente chama de abafador. E que ele vai ser introduzido ali, o tipo plug no canal auditivo ou externamente, para diminuir essa intensidade, né, de ruído, tá? Que vem de fora para dentro ali, né, do colaborador. Aí é só um exemplo para vocês, um colaborador, né, trabalhando com uma máquina que faz muita zoada. Então, ele tem que estar fazendo aí o uso do protetorzinho auricular. Vamos lá agora falar sobre a proteção do tronco. O tronco, ele pode ser protegido através do vestuário, que pode ser confeccionado em diferentes tecidos. Então, assim, gente, esse tronco, usando aventais, casacos, né, o uniforme, tudo isso vai proteger o tronco do meu colaborador. Só que cada avental desse, cada EPI, ele também tem que ser destinado de acordo com o risco que ele está exposto. Por exemplo, um colaborador que trabalha ali como soldador, ele tem que usar um avental de raspas. Já aquele que mexe com faca, ele usa um avental impermeável, né, que às vezes ele trabalha num local molhado. Então, um avental de PVC, juntamente com um avental malha de aço, que é para essa faca não estar, né, ali entrando, acasionando ou ocasionando nenhum tipo de risco ali. A proteção dos pés, né, que são dos nossos membros inferiores, elas são feitas através de sapatos. E esses sapatos, eles têm que também serem levados em consideração o risco do qual ele está exposto. Por quê? Porque é a partir daí que você vai pedir um calçado, né, uma bota, contra efeitos mecânicos ou elétricos ou isolantes térmicos, tá? Então, tudo isso vai dar para o que ele está ali exposto. A proteção dos pés e dos membros inferiores. Em certos casos, verifica-se o risco de perfuração da planta nos pés, né, e o trabalho com material perfuro-cordante. Então, tudo isso é quando você tem que usar esse tipo de planta, tá? Temos aí as botas, as perneiras, né, exemplos para vocês. E a proteção das mãos, né, dos membros superiores, que são justamente as nossas luvas, que elas podem vir ali até o antebraço, pode ser luva longa, né, para que proteja o laborador. Então, dependendo do tipo de atividade, também tem esses diferentes tipos de luva, tá? Dependendo dos riscos quais o colaborador está. A proteção contra a queda seria justamente a utilização do cinto, né, cinto de segurança. Acima de dois metros de altura, a mesma forma ela nos obriga a usar. Então, o colaborador não é só entregar o cinto para ele, ele também tem que ser capacitado e estar aplicado para desenvolver essa atividade, senão ele não pode ver. E aí, é um cinto de segurança e alguns exemplos para vocês, né? A capa de chuva, a capa de chuva, ela é de IPVC e ela também pode ser entregue para os colaboradores para que não tenha, né, contato de umidade. Aqui são alguns tipos de acidentes, gente, que acontecem devido justamente à falta do uso do EPI. Então, com as mãos, com a cabeça do colaborador, né, aí a mão do colaborador, toda estraçalhada depois de máquina. Então, tá aí a mão dele de como que ficou, né, tirada. Isso aí, um acidente no olho, com os olhos, né, um prego que entrou no olho do colaborador. Aqui, através de queimaduras ou choques que deixam o colaborador. Esse daqui entrou, né, na máquina, né, nessa máquina, então, é um acidente muito feio. E olha só como que ele ficou, gente. E esse daqui é um acidente de um colaborador, né, em uma obra. Então, assim, todos eles são acidentes do trabalho que podem acontecer e que podem estar também diretamente ligados à falta do uso do EPI ou à falta de treinamento para realizar a tarefa, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, entregar o EPI de acordo com o risco adequado e capacitar esse colaborador e ensinar para ele como que ele tem que usar e qual será a atividade que ele vai usar. Muito.